Olá combatentes do canal Arte da Guerra eu sou o repórter Luiz Kauaguchi eu tô na cidade de Lviv a maior aí da região mais ocidental da Ucrânia e nos próximos dias aqui eu vou estar acompanhando o conflito dessa cidade e trazendo informações para o canal Arte da Guerra hoje já teve algumas sirenes aqui de ataque aéreo mas não se concretizou o ataque o clima que é de bastante tensão a maioria dos refugiados ucranianos estão vindo para essa região para depois tentar sair para Polônia é isso aí obrigado pela audiência e a gente se vê no Arte da Guerra